O Eduardo Rai, mandou aqui. Alberto, tem um filho que tende a ter habilidades especiais. Aprendeu a ler com dois anos e meio e hoje com quatro já faz soma de pequenos números. Onde é que no Brasil eu consigo um suporte pra que ele possa ter a... pra que ele possa evoluir? É a escola de Xaviara para superanotados. Cara, é o... Mensa. Mensa. Não, a Mensa não é uma escola. Não, mas é uma associação sem fins lucrativos, cara. É nada. Todas as associações sem fins lucrativos. Na verdade, com essa idade... Com essa idade não dá pra poder aferir tão bem assim a inteligência. Mas é claro que se ele é portador de altas habilidades o ideal é que ele visse um especialista, um psicólogo, uma avaliação neuropsicológica geralmente a partir dos seis anos de idade, sete anos de idade consegue fazer uma avaliação melhor. Agora, o fato é o melhor é pegar um profissional e tem que ser geralmente um neuropsicólogo pra dar orientações. Agora, se eu for dar uma dica em relação às pessoas que eu vejo sofrendo com essa questão de altas habilidades é muitos pais, às vezes por querer estimular, acaba forçando a criança a fazer várias coisas que ela não quer fazer. Às vezes pra mostrar que ela é um gênio e às vezes a criança tá querendo brincar, sabe? Ela tá querendo brincar com um coleguinha ela não tá querendo resolver coisas tão complicadas. E aí precisa saber dosar entre aquilo que a criança já tá querendo. E dá esse estímulo pra criança e aquilo também que a criança, cara, a criança era uma criança. Esse é o grande problema que a gente vai ter com as chamadas crianças prodígio. Crianças prodígio não tem a ver com superdotação mas pode ter que são crianças que muito cedo mostram habilidade muito grande pra alguma coisa. E aí geralmente não tô falando que é o caso claro que não mas às vezes os pais ou família gera um monte de expectativa em relação àquela criança e é uma criança Fode a mente da criança É, é uma criança só toma cuidado O que ela pode o que essa criança pode fazer é decorar umas bandeiras do país e ganhar de um otário que fica decorando Porra, é pra caralho é foda aí cara gatilho, velho já foi foda, cara Muito bom A criança chega lá e vê uma bola vermelha Japão E você imagina o que que é você viajar pra uma cidade pro São Paulo e voltar pensando nessa mesma Cara, vai e não volta nem com a grana pra pagar o busão Eu fiquei putaço infelizmente eu fiquei puto pra caralho Um abraço pra criança Hoje deve tá fazendo eném aí, sei lá o que você tá fazendo Ai, muito bom Ai, caralho Essa foi foda Nossa, foi muito boa Pô, acriando Nunca dê a um carioca munição pra te zoar Foda, nunca O acriando